Não se namorava só com uma moça, que nem era... Ah, antes havia muito. Uma moça não podia namorar só com um rapaz, porque se ela se negasse a namorar com outros rapazes, e depois daqueles não casassem com elas, ninguém mais casava com elas. Os namoros antigamente eram só palavras, não eram como as de agora, que eram palavras e obras. É, namoravas um na esquina e na outra na outra. Conheço dois e três namorados ao mesmo tempo, um ia ao domingo e depois ia ao outro. Tu que chegaste primeiro era o que ganhava. E quando era no Serán, nas fiadas, as moças sentavam-se a namorar. E as mães ficavam à porta do Serán a contar os namorados. E depois diziam, a minha namorou cinco, a minha namorou seis. É, como são tantas horas, as mais ricas e as mais bonitas. E a outra dizia, uma de Vilar dizia, a minha namorou sete e um pequenino, por mais que era mais pequena. Mas antes, depois ia-se muito também por ir, como se dizia, as mais pediam as famílias, pediam. Ainda havia aqueles interesses que agora não se digam, aquela para ti não serve porque não é de boa família. Viam eles. É, ou aqueles e pronto. Antes dizia, é labrador com labrador, carbogairo com carbogairo. É, pois. Então, agora, vou te... 해아만 ser a Wikidastia. Então, então, não salve mais nunca antes. D corn sluts,